Música Olá gente, tudo bem? Esta é uma poderosa máscara clareadora com efeito intenso. A receita remove manchas mais profundas da pele e promove a sustentação, por ser rica em colágeno e elastina, que são as substâncias responsáveis para dar firmeza à pele flácida. Antes de começar, quero pedir para já deixarem a curtida neste vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de 1 colher de chá de sal de frutas eno. O sal de frutas eno pode ser substituído por bicarbonato de sódio. 1 colher de sopa de clara de ovo. Misture bem os ingredientes até que fique nessa textura. Todos os benefícios de cada ingrediente se encontram abaixo na descrição deste vídeo. Na pele limpa e seca, aplique a receita espalhando bem. Deixe agir por 50 minutos e enxague em seguida. Aplique de preferência à noite por 3 dias seguidos a cada semana.